Pessoal da segunda série, a gente então vai fazer agora alguns exercícios da postura de vocês sobre Primeira Guerra Mundial, ok? Então é o primeiro capítulo da postura 2, a gente já tem falado há algum tempo de Primeira Guerra Mundial, então falta sim a gente selecionar algumas questões, resolver, já pedir que vocês fizessem, para que a gente pudesse agora corrigir e tirar algumas dúvidas, ok? Pessoal, então peguem por favor na apostila, estou com a apostila de vocês aqui em mãos, na página 9, certo? Página 9, a gente vai fazer da número 1 a número 5 as questões referentes a exercícios de aprendizagem, ok? Então Primeira Guerra Mundial, exercícios de aprendizagem, a gente costuma fazer muito esses exercícios em sala, na nossa aula presencial, então agora a gente é a maneira que tem, né? Vamos resolver aqui juntos, tirar algumas dúvidas, comentar as 5 primeiras questões que estão dentro do nosso conteúdo, que a gente tem falado nas nossas lives, ok? Então, pega aí por favor na página 9, questão número 1, pessoal, olha só, ela coloca o seguinte, identifique de maneira historicamente completa, então a gente tem que dar alguns detalhes, os seguintes termos e expressões, então a gente vai ter que caracterizar alguns conceitos sobre Primeira Guerra Mundial, ok? Então vamos lá, revanchismo francês, seria a letra A. Então pessoal, vocês lembram que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi uma luta, uma tentativa da França de se vingar da Alemanha, uma vez que a França perdeu com a Alemanha a Guerra Franco-Plussiana, aquela de 1870 que resultou na unificação alemã, certo? Desde a derrota nessa Guerra Franco-Plussiana, a França, além de perder a guerra, claro, perdeu para a Alemanha os territórios de Alsácia e Lorena. Lembram disso? Que a Rússia tomou como troféu de guerra? O revanchismo francês, então, está nesse contexto aí da Primeira Guerra Mundial, onde a França queria ter a oportunidade de fazer uma nova batalha contra a Alemanha, para poder ganhar, se vingar, então ter essa revanche e recuperar os antigos territórios da Alsácia e da Lorena, que a França havia perdido para a Prússia, ok? Então a gente tem que caracterizar nesse sentido, voltar lá na Guerra Franco-Plussiana, para entendermos um pouco mais sobre o revanchismo francês. Foi um dos motores da Primeira Guerra Mundial, uma das grandes causas, certo? Bom, a letra B pede um outro conceito, que seria um pãeslavismo. Então, pessoal, e aí a gente comenta um pouco da letra C, sem entrar nela agora, porque ela vai perguntar sobre o pã-germanismo. Então vamos lá. Pãeslavismo e pã-germanismo estavam naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, dentro das questões nacionalistas. E o que isso indicaria? Seria o seguinte, o pãeslavismo seria o povo russo, que é o povo de origem eslava, tentando estimular que outros povos de origem eslava, espalhados pela Europa, fizessem suas independências e se tornassem nações, países. Para que isso? Isso fazia parte da proposta russa de imperialismo, de poder com que os novos países de origem eslava, tendo o apoio russo, pudessem ser mercados consumidores, fornecedores de matéria-prima da Rússia. Certo? Então vamos entender o pãeslavismo como essa tentativa russa de estimular independências pró-Rússia, pró-povos eslavos pela Europa fora. Por sua vez, a letra C pede o pã-germanismo. É a mesma coisa, só que ao invés da Rússia, seria a Alemanha. A Alemanha estimulando a independência de povos de origem germânica, de origem alemã, para que esses povos pudessem servir aos interesses econômicos, políticos e comerciais alemães. Então a própria união entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial tem muita relação com isso, porque o povo austríaco é um povo de origem germânica, assim como o povo alemão. Ok? Então, reparem bem. Quando a gente coloca o nacionalismo, quando a gente coloca o imperialismo como algumas das principais causas da Primeira Guerra Mundial, essa questão número um toca bem nesse assunto. Porque além da questão nacionalista colocada aqui, a gente tem também uma questão imperialista, de busca de mercados e de aliados. Ok? Maravilha? Então, questão número um, a gente comentou na nossa live, na nossa primeira aula sobre a Primeira Guerra Mundial, e aqui a gente fez uma questão, caso tenha sido uma dúvida de vocês. Beleza, galera? Questão número dois, então. A gente vai fazer as cinco primeiras nessa aula. A questão número dois, ela pede o seguinte. Leiam comigo aí, por favor. Determine as causas econômicas da Primeira Guerra Mundial, explicando as rivalidades imperialistas entre as nações. Maravilha! Tem duas letras dessa questão. Letra A pede. Rivalidades entre Inglaterra e Alemanha. Letra B pede. Rivalidades entre França e Alemanha. Então, quer dizer, vocês vejam que a Alemanha, ela está envolvida em muitas das questões que levaram à Primeira Guerra Mundial. Certo? Sejam questões econômicas, políticas, enfim, ela está envolvida. Então, vamos analisar primeiro as questões econômicas da letra A, envolvendo Inglaterra e Alemanha. O que está por trás dessa rivalidade, pessoal? O fato de que a Inglaterra era uma antiga potência econômica europeia. Vocês lembram muito bem disso. Desde a época colonial, a grande potência mundial era a Inglaterra. A grande aliada de Portugal, aquela questão toda. Ou seja, o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, a Inglaterra vinha, desde muito tempo, numa batida de potência econômica, num crescimento econômico muito forte. E agora, a Alemanha começava a ameaçar essa hegemonia. Desde a unificação, a Alemanha fez reformas e fez investimentos que estavam fazendo dela uma grande potência na Europa. Então, essa rivalidade de Inglaterra e Alemanha é uma rivalidade por mercados consumidores. Eu tenho, de um lado, uma antiga potência, a Inglaterra, que quer continuar monopolizando certos mercados dela, principalmente na Ásia, e alguma coisa na África, mas principalmente na Ásia. E eu tenho a Alemanha, que é um país novo, uma nova potência, que quer ganhar mercado. Então, calar a boca da Alemanha era um grande objetivo da Inglaterra. Certinho, galera? Bom, letra B pede a rivalidade entre França e Alemanha. Aí acabou que tem muito a ver com a nossa questão número 1, que a gente acabou de fazer. A grande rivalidade econômica entre França e Alemanha tem a ver com os territórios da Alsace e da Lorena. Porque não é só um território de fronteira, não são territórios apenas de fronteira, porque são na fronteira ali entre França e Alemanha, mas também são territórios ricos em carvão mineral. E vocês lembram, pessoal, que o carvão mineral era a grande matéria-prima energética até o início do século XX. Até o petróleo, a energia elétrica, aos poucos iriam ocupando o lugar do carvão. E alguns países ainda, por exemplo, a própria França, continuam até hoje muito dependentes do carvão. Então, eu dominar a Alsace e a Lorena significa dominar importantes fontes de carvão mineral. A população daqueles locais são o mercado consumidor, são mão de obra barata. Entende? Então, na questão econômica que envolve a Primeira Guerra Mundial, com relação à França e Alemanha, é isso aí que toca a elas. Beleza? Então, questão número 2, analisada, resolvida, descrinchada. Vamos, então, para a número 3, pessoal. A questão número 3 é um pouco diferente, porque, embora ela esteja na parte da aprendizagem, costumam ser questões abertas aqui, que a gente gosta muito de fazer. A questão número 3 é uma questão fechada, da punta. Então, vamos analisar ela aqui, uma questão sobre a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Ela coloca assim, sobre a Primeira Guerra Mundial, assinala a alternativa correta. Então, galera, é verdade sobre a Primeira Guerra Mundial. Letra A. Analisar cada questão com calma, hein? O conflito pode ser considerado uma guerra civil europeia, uma vez que o conflito ocorreu apenas em território europeu. Certo, galera? Errado, né, galera? A Primeira Guerra Mundial foi a Primeira Guerra Mundial. Foi a primeira guerra que envolveu os cinco continentes. Então, não teve conflito só na Europa, como a letra A colocou. Nada disso. Letra B. Foi a Primeira Guerra a utilizar modernas armas de destruição em massa, resultando no abandono de formas tradicionais de luta. Galera, quase certa, né? Embora a tecnologia, e foi assunto da nossa aula, vocês lembram, tenha sido muito usada na Primeira Guerra Mundial, de jeito nenhum as formas tradicionais de guerra foram abandonadas. A própria criação das trincheiras, né? As trincheiras são uma forma tradicional de guerra. Lembra as barricadas do século XIX, da Revolução Francesa, da Comuna de Paris, né? Então, não. Eu tenho metralhadora, eu tenho avião, eu tenho tempo de guerra, mas eu tenho trincheira. Certo? Então, as formas modernas convivem com as formas tradicionais e não eliminam as formas tradicionais. Bom, letra D. A Primeira Guerra pode ser definida como um conflito imperialista. Pode. É uma das causas do imperialismo. Mas vamos analisar o resto. Pois a maior parte das ações bélicas ocorreu em território colonial. Não, gente. A maior parte aconteceu em território europeu. Não foi uma guerra apenas na Europa. Claro que o grosso, a maior parte da guerra acontece em território europeu e não nas colônias. Embora tenha havido guerra nas colônias africanas, asiáticas, né? Então, não está certa a letra D. Sobrou a letra E, galera. Então, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial redefiniu as fronteiras europeias. Sim. Por exemplo, lá no final da guerra, o Império Austro-Húngaro, que perdeu a guerra junto com a Alemanha, foi desmembrado. A antiga Iugoslávia foi desmembrada. Então, mudou o mapa. Abalou tradicionais estruturas políticas, claro, e permitiu a concretização de novos projetos ideológicos. Sim. A própria evolução do capitalismo liberal. Letra E. Show de bola. Vamos para a quarta, então, galera. Observe com atenção o quadro. Então, é essa questão aqui que tem esse quadro bacana. Certo? Vocês estão com a pochila em mãos aí. O quadro fala do engajamento de pessoal ativo, então, de quantidade de soldados dos exércitos, ok? Durante... Entre as cinco potências europeias, de 1895 a 1914. Então, nós temos aqui cinco países europeus. Repara aí. Alemanha, Áustria, Itália, Rússia e França. E os períodos aí, de 1895, 1910 e 1914. E números de soldados que vocês estão vendo aí na tabela. Certinho? A questão pede o seguinte. Elabore uma conclusão estabelecendo a relação dessa tabela com o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, então vamos analisar a tabela. Reparem que a Alemanha, o tempo que está passando aí, olha, de 1895 a 1914, o número de soldados alemães aumentou muito. Certo? Lembrando que a Primeira Guerra começa em 1914. Olha a Áustria. O número de soldados aumenta. Não tanto quanto o da Alemanha aumentou, mas aumentou um pouquinho. E estavam do mesmo lado, assim como a Itália. Estavam na Tríplice Aliança. Olha a Itália. O número de soldados também aumenta. Maravilha. É a observação que tem que ser feita. Por outro lado, França e Rússia, que estavam contra a Alemanha, mas estavam juntas, França e Rússia, na impente, junto com a Inglaterra e mais tarde os Estados Unidos. Olha aí, galera. O número de soldados russos aumentou demais. E o número de soldados franceses também. Vão tecer uma conclusão? Lembram da chamada Paz Armada? Ou da Corrida Armamentista? Que foi também uma das causas da Primeira Guerra? E assim como foi da Segunda Guerra também? Então, o que esse quadro aí está mostrando, é que mesmo antes da Primeira Guerra começar, já havia uma preparação dos países que vão se envolver. a chamada Paz Armada ou Corrida Armamentista. Essa preparação era para quê? Para poder fazer o seu jogo imperialista, para poder levar adiante seus objetivos econômicos e políticos, mas sempre sabendo que o outro pode te atacar a todo momento. E mais ainda, eu estou vendo que o outro está se armando. E eu também, então, vou me armar. Legal? Essa, então, é a ideia do mapa. É o grande armamento dos países que vão se envolver na futura guerra. Questão número 5, galera. Observe com atenção o mapa 1. Então, temos que ir lá na apostila, para a gente buscar o mapa 1. O mapa 1 seria esse da página 6, ok? O mapa da página 6. E vamos responder as questões que temos por base o mapa 1. Identifique a região da Europa apresentada no mapa. Vocês olham aí e vejam o que é a Europa Central. Ou o Leste Europeu. Dependendo do ponto de vista. Se a gente tomar o ponto de vista francês, a localidade, o Leste Europeu. Certo? A região da antiga Iugoslávia. Vamos lá. Essa é a região. Letra B. Qual sua importância econômica para as potências europeias do início do século XX? Mercado consumidor, fornecimento de matéria-prima. Certo? É isso que o imperialismo quer. Letra C. Qual o objetivo da Alemanha ao pretender construir a estrada de ferro Berlim-Bandá? Então, assim, a estrada de ferro, na verdade, era Roma, Berlim-Bandá, era uma estrada de ferro que iria unir a Europa Central com a Europa do Leste com o Oriente Médio. E o objetivo desse trajeto seria interligar a região econômica dominada pelas potências da aliança. Então, seria o escoamento de produtos, de mão de obra, essa ideia imperialista mesmo. Ok? E incrementar esse comércio, esse mercado alemão. Bom, para terminar, a letra D pergunta explica o que foi o plano de expansão da Grande Sérvia, então. Era o plano de tornar a Sérvia independente. Fazia parte do plano eslavismo, que foi apoiado pela Rússia, que gerou a ação terrorista do Grupo Mão Negra, que matou Francisco Ferdinando. Então, seria a independência do povo sérvio com relação à antiga e o Ruslávia. Ok? Então, moçada, fizemos aí as nossas cinco questões. Na nossa próxima aula gravada, vamos fazer das seis a dez, para a gente ir concluindo e tirando dúvidas de vocês com relação à Primeira Guerra Mundial. e que